Esse é meu mano, o DJ Fábio 42 É o DJ Fábio 42 Mola quebra, rapa, rapa Fim de semana, mau luar Eu parti pro bailão pra trombar com essas putas Fim de semana, mau luar Eu parti pro bailão pra trombar com essas putas An, an, filha da puta An, an, filha da puta A nóis se empurra, a nossa tchaca 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 A cola vai me dar, a caminha lá me dá Cláudia vai me dar, vai, a cola vai me dar Tô sentindo o cheirinho, tô sentindo o cheirinho Se piranha no... A cola vai me dar, a caminha lá me dá Cláudia vai me dar, vai, a cola vai me dar Não faz parada, eu vou piada, sei que tu é piranha Não faz cara de bomba, que eu sei que tu é piranha Vai dando a buceta pro bode todo, pro bode na manha Dando a buceta pro bode todo, pro bode piranha Dando a buceta pro bode todo, pro bode na manha Dando a buceta pro bode todo, pro bode piranha Esse é meu mano DJ Fábio 42 É o DJ Fábio 42 Mola capa, rapa, rapa Filho de semana mau luar, eu parti pro bailão pra trombar com essas putas Filho de semana mau luar, eu parti pro bailão pra trombar com essas putas An, an, an filha da puta An, an filha da puta Nascer mais cê da puta Nascer mais cê da puta As putas, as putas, as putas, as putas Nascer mais cê da puta Nascer mais cê da puta Cala vai me dar, a minha lá me dá Cláudia vai me dar, vai, cala vai me dar Cala vai me dar, vai, cala vai me dar, vai, cala vai me dar Faz cara de bobia que eu sei que tu é piranha Não faz cara de boba que eu sei que tu é piranha Vai dando a buceta pro bode todo, pro bode na manha Vai dando a buceta pro bode todo, pro bode na manha